Meus olhos brilham Quando te vejo Meus lábios tremem de desejo As pernas vanbeiam Quando sente o teu calor O meu coração só fala de amor Será que só eu estou apaixonado? Será que você não sente nada por mim? Os meus sentimentos só falam de você Eu só tenho medo de um dia te perder É paixão, é loucura É desejo, é amor O meu corpo te procura Transpirando de amor Ai, é amor Ai, é amor Ai, é amor Ai, é amor É paixão, é loucura Meu desejo, é loucura Meu desejo, é amor O meu corpo te procura Transpirando de amor Ale, é amor Ai, é amor Ale, é amor Ale, é amor Ah, meu amor Ah, meu amor Ah, meu amor Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Tudo começou Primeira vez que eu te vi Seu jeitinho de me olhar Seu jeitinho de falar Seu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu me estivesse Qualquer coisa eu quisesse Só pensava em você Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração E magoar meu coração Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Olha, meu amor Eu não posso aguentar A maior desilusão A maior desilusão É querer ter e não conseguir E nem sequer tocar Não tenho culpa desse amor acontecer Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração 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 Como digo meu coração, e você não voltar mais não Como posso me convencer, que o amor virou ilusão Se eu sobreviver mesmo assim, um dia seguinte do fim E no seu lugar amado, quem vai tomar conta de mim? E quem é que vai me abraçar, me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater? Entendi que eu não vou conseguir, por isso você pode partir Só que eu também vou com você Mas se você me deixar, o mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar, não quero nem machucar Pra dar amor ao coração que não tem Se você me deixar, não quero sol e lua Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu quis, me entregava feliz É o momento de amar com você Amar com você Lembra dessa nossa paixão Pensa quantas noites virão Todas tão vazias em mim Tudo vai virar solidão Se eu sobreviver dessa dor Descide perder teu calor No dia seguinte do fim Nunca mais eu morro de amor E quem é que vai me abraçar, me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater? Entendi que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Mas se você me deixar, o mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar, não quero nem machucar Pra dar amor ao coração que não tem Se você me deixar, não quero sol e lua Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu quis, me entregava feliz Era o momento de amar com você Mas se você me deixar, o mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar, não quero nem machucar Pra dar amor ao coração que não tem Se você me deixar, não quero sol e lua Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu quis, me entregava feliz Era o momento de amar com você 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 Oh, 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 oh Ah, como quero te encontrar novamente Estou sozinho, preciso de você Ah, como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer O brilho sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, 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 oh oh, oh, oh 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 Eu não esqueço de te amar. O tempo passa, cai a noite e o dia vem. Tento fugir, mas não dá pra explodir. Eu sonhei nas noites vagas com teu amor. Provei teu beijo, magoei minha dor. Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Com minha paixão, sou teu. Por mais que eu queira lhes passar, como estou. O meu coração se nega a aceitar. Posso tanto eu não esqueço de te amar. Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Com minha paixão, sou teu. Por mais que eu queira lhes passar, como estou. O jogo duro não combina com você. Até quando vai parar de dizer não? Com um jeito você pode me perder. Estou falando com a voz do coração. Coração em desespero é como um copo de cristal. A qualquer momento pode se quebrar. O amor desgovernado é como um barco em tempestade. A qualquer momento pode não pagar. Ainda há tempo pra nós dois. Correr atrás do prejuízo. Reacender nossa chama. A vida espera por isso. Ainda há tempo pra nós dois. Incendiar a nossa cama. Fazer amor todo dia. Porque a gente se ama. Porque a gente se ama. A gente se ama. Jogo duro não combina com você. Até quando vai parar de dizer não? Toma jeito você pode me perder. Estou falando com a voz do coração. Coração em desespero é como um copo de cristal. A qualquer momento pode se quebrar. O amor desgovernado é como um barco em tempestade. A qualquer momento pode naufragar. Ainda há tempo pra nós dois. Correr atrás do prejuízo. Reacender nossa chama. Correr atrás do prejuízo. Ainda há tempo pra nós dois. Ainda há tempo pra nós dois. Incendiar a nossa cama. Fazer amor todo dia. Porque a gente se ama. Ainda há tempo pra nós dois. Correr atrás do prejuízo. Reacender nossa chama. Ainda há tempo pra nós dois. Incendiar a nossa cama. Todo amor parece no começo um mar de rosas. Mas é triste uma lágrima que cai. É uma chama que se espalha. Feito fogo sobre a palha. E destrói tudo depressa até demais. Amar é como ter um sonho. E despertar com medo de chorar. Quando um grande amor se faz. De tudo a gente pensa ser capaz. É uma ilusão querer. Que a vida seja sempre linda. Como estrelas coloridas. Sem espinhos nos caminhos do amor. Maravilhosa confusão. Que enlouquece o coração. E alguém fica apaixonado. Sempre quando um grande amor se faz. Os nossos sonhos vão crescendo mais. Porque a saudade tem mil amores. Quando a dor se esconde. Que no olhar que está distante. A lembrança deixa o coração fugir. Ao procurar pela cidade. Um amor que na verdade. Mesmo longe continua sempre aqui. Amar é uma fantasia. Quando a gente finge ser feliz. Quando um grande amor se faz. De tudo a gente pensa ser capaz. Que ninguém no mundo vai. Ter tanto tempo pra viver em paz. Quando um grande amor chegar. Te vencerá. E quando menos se espera. O amor feito uma fera. Se transforma simplesmente em paixão. Faz no inferno o paraíso. E do sorriso uma solidão. Quando um grande amor se faz. Quando um grande amor se faz. De tudo a gente pode ser capaz. É uma ilusão querer. Que a vida seja sempre linda. Como estrelas coloridas. Sem espinhos nos caminhos. Com o amor. Maravilhosa confusão. Que enlouquece o coração. E alguém fica apaixonado. Sempre quando um grande amor se faz. Os nossos sonhos vão crescendo mais. Quando um grande amor se faz. O coração e o corpo são iguais. Porque a saudade tem mil amores. 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 Eu vim aqui pra te dizer. Preciso de você. Sei que ainda existe amor. Eu sou o seu amor antigo. Aquele amante a mim que você abandonou Com você tudo é festa, tudo é paz Seu amor dá prazer e satisfaz, satisfaz Deixa esse medo e vem me amar Assim a nossa hora vai passar Só terá lugar a solidão Vem logo me tirar da incerteza A saudade está acesa Está morrendo o coração Deixa esse medo e vem me amar Assim a nossa hora vai passar Só terá lugar a solidão Vem logo me tirar da incerteza A saudade está acesa Está morrendo o coração Com você tudo é festa, tudo é paz Seu amor dá prazer e satisfaz Nos satisfaz Deixa esse medo e vem me amar Deixa esse medo e vem me amar Assim a nossa hora vai passar E só terá lugar a solidão Vem logo me tirar da incerteza Vem logo me tirar da incerteza Vem logo me tirar da incerteza A saudade está acesa A saudade está acesa Está morrendo o coração Vem logo me tirar da incerteza A saudade está acesa A saudade está acesa Está morrendo o coração A saudade está acesa 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 Fácil da noite, criança da estrela, esperança, abajú do ar Cubo de plumas meu peito que é como um leito pra te refusar Busco flores no infinito que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha em forma de manha pra eu te cantar Quando eu te toco, arrepio, me vejo, menino, parece que vou flutuar Colando os teus braços me aperta, tua voz me desperta pra eu te amar Água nascente da serra que lavam as pedras imóveis no chão Corre entre matos e campos, riachos e rios, regados e ribeirão Lava esse peito meu, pra desbotar a saudade Apaga o seu nome na areia, sem deixar assinar Apaga o seu nome na areia, sem deixar assinar Passo da noite, criança da estrela, esperança, abajú do ar Cubo de plumas meu peito que é como um leito pra te refusar Busco flores no infinito que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha em forma de manha pra eu te cantar Logo te toco, arrepio, me vejo, menino, parece que vou flutuar Colando os teus braços me aperta, tua voz me desperta pra eu te amar Água nascente da serra que lavam as pedras imóveis no chão Corre entre matos e campos, riachos e rios, regados e ribeirão Lava esse peito meu, pra desbotar a saudade Apaga o seu nome na areia, sem deixar assinar Apaga o seu nome na areia, sem deixar assinar Apaga o seu nome na areia, sem deixar assinar Apaga o seu nome na areia, sem deixar assinar Apaga o seu nome na areia Aqui é Lairton, com seus teclados Gravando seu segundo CD de seresta ao vivo pela gravadora Gema Contatos para shows 98-851-3808 A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se eu chego cedo ou de madrugada Você não é mais como era antes Se o corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas E não me deixa resolver os seus Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena ter que entender Que a vida não tem graça sem você Que a vida não tem graça sem você Lembra quando nós nos conhecemos Havia um desejo em teu olhar Aquele nosso beijo apaixonado Uma vontade louca de te amar Hoje tudo isto está morrendo O que foi lindo já não tem valor Você com esta sua indiferença Tá matando aos poucos nosso amor E não deixe tudo se acabar assim Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor E não deixe tudo se acabar assim Não vale a pena ter que entender Que a vida não tem graça sem você Que a vida não tem graça sem você Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena, tem que viver Que a vida não tem graça sem você 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 Outra vez eu vim matar minha vontade Outra vez voltei pra você em saudade Outra vez voltei pros teus braços de novo Voltei te pedindo socorro Por Deus eu te quero, eu te quero, eu te quero Outra vez meu corpo eu entrego a você Outra vez eu não consegui te esquecer Outra vez eu quase morri de paixão Eu te amo, eu te amo, eu te amo Por Deus me ajuda, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, 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 eu Outra vez Meu corpo eu entrego a você Outra vez Eu não consegui te esquecer Outra vez Eu quase morri de paixão E capotei meu coração Por Deus eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Por Deus me ajude, você dominou minha vida Sem você meu mundo é deserto, é uma estrada perdida Por Deus eu te quero, eu te adoro Encontrar minha paz A vida passa telefono e você já não atende mais Será que já não temos tempo Nem coragem em dialogar Ainda ontem pela praia Alguma coisa me lembrou Você Mas se na noite namorado se encontrava e eu estava só Vamos ver Vamos ver Outra vez Nós dois Vai chover Pincos de amor Vamos ver Outra vez Nós dois Hoje se vai chover Pincos de amor Pina Vamos ver, outra vez nós dois Vai chover, vimos de amor Vamos ver, outra vez nós dois Vai chover, vimos de amor Depois de muito tempo acordado E acansado de todo o sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto Me sorrindo, me estendeu a mão Se atirou-se em meus braços E beijou-me com emoção E matando as fachões recolhidas Em delírio, estrito, felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas Minhas lágrimas molharam a fronha No meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver E matando as fachões recolhidas Em delírios, em delírios de felicidade Você se transformou no vulto E logo desapareceu E logo desapareceu Quando acordei não te vi Em desespero Minhas lágrimas Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver Todo dia ao amanhecer Quanto mais tento te esquecer Mas me lembro Não tem jeito Desde quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui Do meu peito E que jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudando em mim Quando tento me divertir Nos lugares que eu quero ir Você sempre está Eu te encontro em qualquer canção Você vive em meu coração E eu aceito E eu aceito Não tem jeito Não está sendo fácil 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 Viver assim Você está grudando em mim Se você ainda quiser voltar Se você ainda quiser voltar Não demora Eu não sei ficar Desse jeito Não tem jeito Não tem jeito Não precisa nem me avisar Basta apenas você chegar Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito NK assim, você está grudado em mim. Não está sendo fácil, não está sendo fácil, não está sendo fácil me ver assim, você está grudado em mim. Não está sendo fácil me ver assim, você está grudado em mim. Tudo começou, quando eu conheci você, quanto mais o tempo passa, não consigo te esquecer. Já não posso suportar, essa dor, essa paixão, o teu beijo, o teu sorriso, não sai da imaginação. Teu perfume, o teu calor, a maciez da tua mão, é a chama que abrange dentro do meu coração. Nossos planos, nossos sonhos, vivem solto pelo ar, como um pássaro que voa e não tem onde pousar. O que passou, não dá mais pra esquecer. E algumas coisas que eu ficaram, só me faz lembrar você. Passo fora, passo em mim. Fiz com toda segurança, um abraço de adulto, com um sorriso de criança. Nosso quarto transparente, tudo de bom você nos deu. As lembranças, tudo de bom você nos deu. As lembranças que ficaram, e o que aconteceu. Lembro coisas do passado, que faz doer meu coração. O que passou, não dá mais pra esquecer. O que passou, não dá mais pra esquecer. E algumas coisas que ficaram, não dá mais pra esquecer. E algumas coisas que ficaram, não dá mais pra esquecer. E algumas coisas que ficaram, não dá mais pra esquecer. E algumas coisas que ficaram, não dá mais pra esquecer. E algumas coisas que ficaram, não dá mais pra esquecer. Só me faz lembrar você. Não dá mais pra esquecer. E algumas coisas que ficaram, não dá mais pra esquecer. Eu caminhei sozinho pela rua, falei com as estrelas e com a lua. Sentei no banco da praça, tentando te esquecer. Adormeci e sonhei com você. No sonho você veio provocando. Me deu um beijo doce e me abraçou. E bem na hora cá, no ponto alto do amor, já era dia o guarda me acordou. Seu guarda eu não sou vagabundo, não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo. Mas não me deixe ficar sem ela. No sonho você veio provocando. Me deu um beijo doce, me deu um beijo doce e me abraçou. E bem na hora cá, já era dia o guarda me acordou. Seu guarda eu não sou vagabundo, não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo. Mas não me deixe ficar sem ela. Seu guarda eu não sou vagabundo, não sou delinquente, sou um cara carente. Seu guarda eu não sou vagabundo, não sou delinquente, sou um cara carente. Seu guarda eu não sou vagabundo, não sou delinquente, sou um cara carente. Seu guarda eu não sou vagabundo, não sou delinquente. Seu guarda, deixa eu aceitar um romance. Hoje estou aqui, estou aqui, estou aqui